Olá crocheteiro e crocheteiro, tudo bem com você? Para quem ainda não me conhece, sou a Dai do Ateliê Daiá de Crochê e hoje estamos indo para Minas Gerais, férias, e vou levar vocês comigo. Então, bora viajar! Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Se inscreva no canal 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 Se inscreva no I'm coming E aí